Ouvir agora, ouvir todos o que diz o Senhor, assim diz o Senhor, Senhor, levanta-te, apresenta a tua causa, grita para os montes, para os outeiros, nas alturas da terra faz ouvir a tua voz, ouvir montes, já que este povo diz que gosta de subir montes para orar, ouçam então os montes e o que os montes ouvirão, ouvirão a controvérsia de Deus contra este povo, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra este povo. Você que diz, eu sou povo de Deus, que sobe o monte, Deus diz, eu tomo o monte como testemunha de que eu tenho uma controvérsia contra ti. E não é a tua voz nos montes que me engana, eu conheço o teu coração, é em relação ao teu coração, que eu tenho controvérsia, diz Deus. Povo meu, o que que eu tenho feito de mal a ti? Em que que a minha palavra te enfadou? Tu te cansaste de quê? Do meu filho? Da graça? Do amor? Do perdão? Do convite à verdade, à sinceridade, à conversão? Tu te cansaste, te enfadaste de quê? Em que te propus maldade? Te propus amor a ti mesmo? Amor ao teu próximo como a ti mesmo? Disse que estava tudo pago e consumado para quem crê e se deixar constranger pelo amor que os redimiu? Foi nisto que eu te enfadei? Foi disto que tu te cansaste? Foi a isto que tu chamaste de mais do mesmo? Responde. Porque eu te libertei do império das trevas. Eu te fiz sair do Egito, da opressão, das casas espirituais de servidão. Eu te tirei. Coloquei palavra, referência diante de ti para que tu tivesses um rumo e andasses. Foi nisto que eu te perturbei, que eu te enfadei? Foi por te libertar? Foi por te ajudar? Foi por te abrir a porta? Foi por te trazer a boa nova? Foi por dizer que o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu para proclamar o evangelho aos pobres? Anunciar libertação aos cativos? Restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e bradar o ano aceitável do Senhor? Foi esse o mal que eu te fiz com esta boa nova? Ah, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque juntamente com Balaão, o falso profeta? Lembra? Não esquece daquele tempo. É um tempo para nunca ser esquecido. Como Pedro não esqueceu, como Judas não esqueceu e nos trouxe à memória aquele tempo, dizendo aquele tempo se transformou numa arquetipia do que não se deve fazer das profecias que não se deve seguir das novidades e dos moveiros buscados contra a palavra eterna de Deus aprende, não te esquece disso não segue pelo caminho de Balaão que amou o dinheiro, a teologia da prosperidade e corrompeu seu coração ouve e não segue não sejas tu o Balaque que dás dinheiro pelo serviço e não sejas tu o Balaão que amas o prêmio da perdição e te perdes na tua ganância eternamente lembra-te disto é por te dizer que não é assim que tu te enfadaste de mim? pergunto o Senhor com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? é isso que você pergunta? você diz ah, virei perante Ele com holocaustos com bezerros de um ano deve ser assim que eu tenho que vir para que Ele agora se volte para mim mas eis que o Senhor te diz não adianta tu vires com os teus dinheiros com as tuas campanhas com as tuas frequências com os teus sacrifícios com as tuas apresentações com as tuas apresentações com as tuas frequências com os teus bezerros e com os teus holocaustos o que o Senhor te pergunta é isto pensa agradar-se-á o Senhor de milhares de reais agradar-se-á o Senhor de milhares de cultos agradar-se-á o Senhor de cântico após cântico agradar-se-á o Senhor de tudo que você chama de meus sacrifícios para Deus mesmo que tu tragas milhares e milhares de dinheiros e de recursos agradar-se-ia de dinheiro o Senhor Deus eterno ou ainda que tu digas darei o meu primogênito pela minha transgressão tu achas que Deus te perdoará se tu entregares o teu primogênito como sacrifício ao contrário tu multiplicarás a tua culpa por ofereceres o teu filho como barganha pela tua alma ó Inico o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma você acha que é isso que Deus está pedindo então tudo que tu produzires traze a mim e eu te perdoarei eu te darei indulgências você crê que é isto que Deus está pedindo ora ora tu não tens desculpa ele te declarou ó homem o que é bom ele te anunciou a boa nova ele te disse tudo o que é vida concernentemente a ele que é o autor da vida e tudo o que não é vida e ele disse que você coma de todas as árvores do jardim e ele disse apenas que você não coma do fruto da morte em que que ele te fez mal em que que ele te restringiu ele te declarou ó homem o que é bom e que é o que o senhor pede de ti isso te foi dito está escrito e jesus é a encarnação do que deus é de quem deus é de quem deus quer que eu seja e do que deus pede de mim está tudo dito pela boca de jesus pelos gestos de jesus pela vida de jesus pelo ensino de jesus com toda clareza e ele te declarou o que é bom te declarou o que é que o senhor pede de ti e o senhor disse eu quero que você ame isso é o que eu te peço se você me amar você guarda os meus mandamentos o meu mandamento é que você ame e aquele que ama se torna meu amigo eu não estou pedindo sacrifício eu estou pedindo que você seja humano e ame ele te declarou o que é bom te declarou o que é que o senhor pede de ti e o que o senhor pede de ti senão que tu pratiques a justiça o que o senhor pede de ti senão que tu ames a misericórdia o que o senhor pede de ti senão que tu andes humildemente com teu deus o que é que o senhor pede de ti ah não adianta inventar desculpas o senhor não pede nada além disso ele te declarou homem e em cristo a declaração é explícita no evangelho está tudo dito ele te declarou o que é bom você não tem desculpas dizendo que não sabia o que era bom ele te declarou o que é que o senhor pede de ti você não tem que procurar ninguém nem fazer um sorteio uma loteria está tudo dito não há desculpas está claro se você não quiser ler mais nada leia Mateus 5 de 5 até o final do capítulo 7 até o final do capítulo 8 se você não aprender ali com clareza o que Deus pede de ti é melhor dizer que você gosta mesmo é do mal porque está claro o que Deus pede de mim e o que ele pede é isso aqui é a síntese de tudo que você lê ali se não que tu pratiques a justiça sejas bom justo e com ânime e que tu ames a misericórdia que tu tenhas prazer em exercer o privilégio da misericórdia e que tu andes humildemente com o teu Deus sem arrogância com o coração quebrantado é só isso que ele te pede Senhor Jesus não podia ser mais claro por isso somos indesculpáveis e agora eu peço que o Espírito nos moleste para a vida é o que eu imploro que tu realizes agora no coração de todos os que estão nos vendo eu sei que tu estás fazendo VNVTV o canal é você VNVTV VNVTV o que eu sou que eu sou que tu te pede é você que tu te pede